Olha aí o God Sweet, caralho. Especadamente já sabes quem é que deu sorte. Mano, foi pura sorte mesmo este bônus aqui, mano. Foi um spin só. Por favor, mano. MOLDEZ! WTF! OK! PUTA! WTF, caralho! 100 paus de tumble! Olha a puta da caneta que eu vou escrever na testa! Olha a puta da caneta! Caralho, puto! Ainda dá mais, caralho. Dá mais um hit, caralho. Dá mais um caralho de um hit, puto. Mano, 100 euros de tumble que tinha! 100 paus de tumble! WTF! Bro, e 4 scatters? Que multis de merda! Que desperdício! Dá mais um hit, caralho! Ia bem! Fez 25! OK! E aí? Era mais um hit, mano. Só mais um, caralho! Assim! Hum! Tá vá! Ai, que potencial! Meu Deus, que eu fico nervoso! Vamos a ferrar! Um, prazer não, Meizu! Meu Deus! É mais um time, Meizu! Não, Forces porém. Vamos, vamos! Vou garantir! ��고! É ok 1 more time Helmet Let's go Let's fucking go Fucking Helmet Huge 10k Oh my god 21,800 It's over It's over It's over Just like that Holy shit Oh What a stinky idea I had today What a bad idea Who made this idea to hunt for 20k and gamble volatile bonuses, by the way Who got this idea Who got this idea, by the way I mean, many times I'm not with 10k That's it 120,000 121 putos larguillos! Aí está! 121 putos larguillos! Aí está a zona de confort! É isso aí, gente. Olha isso, gente. O que é isso? JARRO! Ok, um mais... Olha o número agora, que estão chegando agora! Double! Double! Não! Estou tão perto! 8... O que é isso? Olha, o que estamos fazendo? Não! Não! O que estamos chegando nos 40? O que estamos chegando nos 20x? Oh meu Deus! Holy f**k! Holy f**k! Holy f**king f**k! Bravo, Mr. Museum! Mas eu não esperava isso nunca. Então eu vou dizer, bravo, Mr. Museum. Bravo, irmão! Bravo, irmão! Bravo, irmão! Bravo! Bravo! Farao, ele se espássou! 1 spin. 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 . . . . . . . . Não, 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 não! Vamos lá. Vamos lá. Oh, shit. What do I come back to? What do I come back to? It's so insane that that can even happen. It's fine. We're gonna get another one. We're gonna get another big one. Even though we've had two. It's all good, guys. It's coming. That's probably gonna pay some, huh? Oh, that's not bad. We might not get another one after that. Dr. Hall in the safe zone. Yeah, yeah, we are. Okay, 90. Schmuck. Fuck. Fuck. Yeah. Nee. Okay. Nudge. That's bad ways. Quite a few tents, I guess. Okay, not too bad. What's up, Q-Blay? I said we were gonna get it again. What the... I can't stand this, man. I can't stand that that's legal. I can't stand that that's legal. Nudge. 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 No! We don't connect all the way. Oh, what the fuck is that pattern, man? Oh, what the fuck is that pattern, man? I can't stand. I can't stand. I can't stand that end.